Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a esta quarta-feira ao nosso Estilo e Saúde. Olha, um recente levantamento do IBGE indica que existe hoje no Brasil cerca de 60 milhões de solteiros, entre homens e mulheres, ou seja, 36% da população está sozinha. Para alguns especialistas, as pessoas até querem um relacionamento estável, mas nem sempre estão dispostas a encarar os desafios que isso implica. Além disso, o sucesso profissional e a estabilidade financeira colaboram e muito para aumentar o número dos chamados solteiros convictos. Como hoje é dia do solteiro, nós convidamos a cupido profissional Cláudia Toledo para voltar aqui ao programa e passar algumas dicas preciosas para quem quer mudar o status do relacionamento. Cláudia, é muito bom tê-la de volta, viu? E eu quero entender essa história aí dos solteiros convictos. Tudo bem, minha querida? Tudo jóia! Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada, que gostoso! Apesar que eu acho que quem é solteiro convicto não está querendo muito mudar o status, não. Será que está? Eu acho que essa história de solteiro convicto é uma proteção, que a pessoa arruma, porque ainda não encontrou aquela pessoa especial, aquela sua alma gêmea mesmo. Mas se você perguntar para todo mundo, você gostaria de encontrar, de viver um grande amor? Ah, todo mundo quer, viu, Amanda? Então, quer viver um grande amor. Isso aí tudo bem, né? Vive um grande amor, uma paixão avassaladora e depois tchau, cada um vai para o lado. Agora, se amarrar para o resto da vida, implica mais coisas aí, né? Oh, muitas coisas. Eu digo que o relacionamento, para que ele realmente crie base e cresça em direção a uma vida longa, um tempo maior, é preciso que ele comece, sim, da presença física, da atração física, da atração sexual, é importante também. Mas que essa atração sexual, que ela se consume, depois que haja realmente um reconhecimento do outro enquanto pessoa. Por exemplo, uma moça vê que um cara está querendo com ela alguma coisa sexual mais forte, antes dela deixar isso acontecer, seria melhor que ela percebesse antes que o rapaz já mandou flores, já está delicado com ela, já está bem apaixonado, já sente falta, para daí realmente chegar num relacionamento sexual. Porque quando a mulher cede para o homem antes de haver um reconhecimento dela, é difícil que esse relacionamento tenha força para chegar num casamento. É isso que a gente percebe. Agora, eu percebo também, a gente falou, 36% da população solteira é muito grande, né? É um número bastante grande, né? É bastante. Será que isso é uma tendência mundial ou é uma pesquisa mais voltada ao Brasil? É uma tendência mundial. No último cruzeiro dos matchmakers, né? Dos cupidos profissionais internacional, eu era a única brasileira presente lá. Mas esse número de solteiros vem crescendo no mundo todo. Inclusive, essa tendência da mulher casar mais tarde, né? Antigamente, as mulheres casavam com uma média de 24 anos. Depois foi para 25, 26, agora está na média 27, 28 no Brasil já. Só que, por exemplo, na Europa já está mais para 29 anos. Por quê? Porque a mulher vem querendo se estruturar na sua vida profissional, na carreira, antes de ter um parceiro. O problema dessa decisão, meninas, é que vocês vão crescendo muito na carreira profissional, aí quer encontrar um parceiro, mas quer que o parceiro ainda ganhe mais do que ela, tenha mais condição que ela, aí fica difícil encontrar o parceiro. Porque, historicamente, a carreira da mulher, em geral, ela é de altos e baixos. E a carreira do homem é sempre um crescimento pequeno e gradativo. Então, quando você pega um casal que ele começa junto à vida profissional, quando chega lá por volta dos 40, 50 anos, o homem está em condição melhor do que a mulher, está mais estabilizado. A mulher esteve em condições melhores e esteve com falta de condição durante esse período, por causa de filhos, por causa de amamentação, tudo isso. Então, a mulher entra e sai no mercado de trabalho e o homem se mantém e vai crescendo. Aí, o que acontece, por exemplo, muitas moças jovens, elas vêm, as moças de 25, 30 anos, elas vêm um rapaz de 45, fala, ah, é melhor eu ter esse rapaz de 45, porque ele já está estabilizado. Natural, com essa idade, ele já está estabilizado. Agora, se for um moço bom de 30, 35, ele também vai estar estabilizado lá, principalmente se tiver um ambiente familiar, uma esposa ao lado, mais certeza ainda. Então, isso é uma questão de tempo, né, Amanda? É uma questão de tempo. Ô, Cláudia, mas por que você acha que as pessoas... Eu te digo por experiência própria, porque eu tenho muitas amigas que estão... Mas que estão curtindo essa fase. Então, assim, a gente está solteira, por exemplo, e a mulher é até muito mais velha, como diz você. Hoje, a mulher é com 30 até 35 anos, consegue ficar solteira e está feliz de estar assim. E o homem também. Quantos amigos que falam assim para mim, ah, Amanda, pelo amor de Deus, eu vou continuar solteira muito tempo, e que não sei o que lá, porque eu não troco essa vida. Por quê? As pessoas todas, o homem é mulher. Hoje, eu não faço discriminação nesse sentido. Quem assume, quem é convicto, o que quer? Eles têm dinheiro, têm para fazer o que quiser, pode viajar para qualquer lugar que quiser, pode sair com quem quiser, pode fazer o que quiser, não falta opção e oportunidade. Então, para você largar essa liberdade, essa coisa boa toda que implica aí na vida de solteiro, para se amarrar alguém, alguém que muitas vezes tem menos oportunidades que você, que não gosta de te acompanhar, que não tem uma cabeça parecida com a tua, que começa a te brecar, nananana, para você passar desse estágio é muito complicado, você prefere ficar solteiro. É, mas você sabe uma coisa que as pessoas não contam? Elas não contam que esta vida, não é que você vai deixar esta vida, esta vida vai deixar você. Esta vida, ela aceita o jovem. A pessoa, conforme vai, a vida vai, a pessoa vai passando de idade, de fase, ela vai entrando com 40 anos, 38, 36, ela nem está mais afim desse agito, dessa coisa, desse barulho, dessa bagunça. Então, aí está na hora dela quietar, arrumar alguém e quietar. Mas aí é o perigo, né? As mulheres estão chegando a essa conclusão quando o valor delas no mercado já passou. Eu fico quase louca, né? Eu sou cupido profissional, eu falo, olha, minha querida, você teve a onda alta dos relacionamentos que todos os homens te queriam, 22, 24 anos, você não casou. Depois você teve uma outra onda alta lá, 25, 27 anos, que todos os homens queriam você, você não casou. Depois você teve de novo uma outra onda alta, 29 a 31, você não casou. Agora você chega para mim aqui com 33, com esse monte de exigência. Essas exigências você já perdeu lá, com 24, 25. Agora nós vamos trabalhar com o que existe. Para o momento, não é mais o que você quer. O que você quer, você queria lá, lá para trás, ficou para trás. Agora a condição é outra. Veja, porque junto com você, que não casou nos 24 anos, os rapazes da sua faixa bons já foram. Depois, nos 26, os rapazes bons da sua faixa também já foram. Então, veja, a sua geração já foi. Mas a gente vive uma geração hoje que não quer se casar. Eu estou falando de gente, olha, a gente estava, comenta, homens que já chegam aos 40 anos e não querem, porque tem uma vida maravilhosa, porque tem grana, porque passeia, porque não sei o que lá, porque vai para a balada, porque se diverte, tal, tal, tal. Existe um mercado para esse homem também, homem, mulher, enfim, para esse solteiro que tem 30 e poucos, 40 anos. Existe sim esse mercado deles. E eles não querem se amarrar a ninguém. Mas os homens, Amanda, o que vai acontecendo com os homens? Os homens vão chegando em 35, eles baixam a faixa etária da mulher para 30. Aí ele chega em 40, baixa para 32. Chega em 45, vai para 35. E a mulher? Então, assim, a vida do homem e da mulher é bem diferente. Prestem bem atenção. A vida do homem vai estragar, vai ficar difícil para o homem conseguir alguém quando ele entra na andropausa lá com 50. Então, aí ele vai falar, não, mas eu tinha 40, tinha uma moça de 25, agora eu tenho 50, quero uma de 35, mas não dá. Com 50, não dá a moça de 35 mais, porque ele já virou um senhor. Ele é até 45, tal, está na idade do lobo, está anterior à andropausa, está achando que vai pegar todas. O homem, antes da andropausa, o homem se enche de toda a sensualidade, ele acha que ele está ao máximo. Para o homem, muda com 50. Para a mulher, muda dos 35 aos 40. Muda a mulher de 35, ela é uma mocinha. Com 40, 40 e pouco, ela vai ficando mais senhora. Isso a maioria, lógico. Toda regra tem a sua exceção, né? Nós estamos falando num conjunto maior. Mas é super importante que as pessoas entendam que, na verdade, o encontro com a pessoa, com a sua caramidade, com a sua alma gêmea, traz o que para você? Por que é bom casar? Por que não é melhor ficar solteiro? Minha convidada, Cláudia Toledo, está aqui nos dando a honra da sua presença mais uma vez. Os programas com ela são sempre muito educativos e engraçados. Nós somos muito erravados, você disse que ia convencer a gente que é melhor se casar. Né, meninas? Porque a gente não está muito convencido disso, não, viu? Não está convencida, né, Amanda? Porque todo mundo que é casado reclama tanto, gente. Então, na verdade, o que acho que é importante a gente perceber é que o casamento, ele tem um objetivo, na verdade, sagrado até, né? Não, da união entre o polo masculino e o feminino, que dispara a vida. Agora, imagina, se você junta uma polaridade masculina e uma polaridade feminina e você dispara até a vida, imagina quanta energia não existe numa relação entre duas pessoas, numa relação boa mesmo. Quando um casal, por exemplo, ele se relaciona sexualmente, ele dispende muita energia ali. tanto que as pessoas saem diferentes, né? Quando a gente tem um orgasmo, a gente sobe por dentro do canal, sai do nosso corpo e volta, renascido. O orgasmo é como um ensaio para a morte, uma renovação, como se você fosse lá em cima, encontrasse o Criador e voltasse. Então, faz parte, faz parte da nossa vida essa oportunidade, né? De estarmos com alguém e nos relacionarmos sexualmente. É? É. É como um reset. Como se você desse um reset num aparelho, por exemplo, você liga um computador, ele está funcionando, funcionando, funcionando loucamente, né? Chega uma hora, você tem que desligar, para depois ligar de novo. Sim. É isso que é o orgasmo. Por isso que é tão importante para a pessoa, ela ter a vida sexual, faz parte da saúde da pessoa. O sexo deveria ser semanal. Agora, na verdade, Amanda, o importante é que a gente entenda que o relacionamento entre um homem e uma mulher, ele só faz sentido se for para um crescimento mútuo. Aí, ele faz muito sentido, porque o casal, por exemplo, ele pode pegar essa energia que é gerada no ato sexual, essa energia da união que dispara uma vida, essa união pode disparar muitas coisas. Então, por exemplo, um casal, ele pode conquistar uma prosperidade grande, uma família maravilhosa, grande saúde. Por isso que existe o sexo curativo. Através do relacionamento sexual, a gente pode trazer muita prosperidade para o casal. E pode ser qualquer tipo de prosperidade. Pode ser a prosperidade financeira, pode ser de saúde, pode ser vários tipos. Então, o objetivo do casamento é o crescimento dos dois. O que acontece com os relacionamentos continuados? Então, a pessoa transa com uma pessoa hoje, transa com outra pessoa outro dia, transa com outra pessoa outro dia. O que acontece? Ela fica superficial, ela não se aprofunda. Então, se você tem os sete níveis de relacionamento, você tem as sete consciências, os sete estados de consciência, se você fica trocando o parceiro, você sempre fica nessa possibilidade de se relacionar mais superficialmente. Só conta para a gente esses sete níveis, só... Físico, sexual, econômico, emocional, social, mental e espiritual. Por exemplo, imagina que é possível você transar com uma pessoa a primeira vez e chegar no nível espiritual? Ah, não chega nada. Só chega no físico, no sexual. E mais nada. Fica uma pobreza lascada, uma coisa muito pobre. Tanto que você pode reparar, por exemplo, os casais que se casam, às vezes, constroem um patrimônio muito grande. O negócio estoura, a relação estoura, o patrimônio vai para baixo. Quantas vezes você viu isso, não é? Isso é recorrente. Desestrutura tudo. Por quê? Porque estava estruturada aquela energia, aquele patrimônio, em dois pilares. O masculino e o feminino. Os dois estavam presentes. Através desses pilares, toda a energia se construiu. Não adianta que você vai tirar um pilar e vai ficar tudo direitinho. Nunca fica. Às vezes, o homem fala, não, mas sou eu que trabalho, minha esposa fica em casa, isso não vai acontecer comigo. E você vê, acontece do mesmo jeito, né? Por quê? Porque o dinheiro é uma forma de energia também, como tudo nesse nosso planeta, né? Claudia, fala bem dos solteiros agora, porque a gente já está tudo aqui em depressão profunda. Olha, isso daqui hoje está muito engraçado, viu? Porque a gente começou a mexer nessa história da sexualidade, do amor, já viu? Uma delícia. Então, pessoal, ficar solteiro, essa época de ser solteiro é muito gostosa. Principalmente, se você souber curtir, perceber as outras pessoas, não ter pressa, aproveitar, conversar com bastante gente, aumentar o seu grupo social. Isso é muito legal. Agora, não force uma barra com quem você não percebe uma empatia. Eu digo, principalmente, quem está procurando relacionamento estável. Então, quando a pessoa está procurando um relacionamento estável, não convém que ela ande com o carro na frente dos bois. Tipo, o que é isso? Não vá se relacionar com a pessoa sexualmente antes de ter um diálogo legal, um estado amoroso desenvolvido. Uma pessoa que você tem uma troca, antes disso acontecer, não é legal que você esteja na cama com essa pessoa, porque o foguete não vai ter força para subir. Então, assim, eu quero que você dê umas dicas para quem está em casa e quer sair da solteirice. Você falou que tem que olhar o cara certo. Aí, por exemplo, se essa moça que está solteira olha para o tal do solteiro convicto. É aquele cara que não está querendo sair da solteirice. Como é que ela sabe distinguir, de olhar para um homem? Ouve-se inversa, viu, gente? Eu estou falando homem e mulher de uma forma geral. Como é que ela sabe? Até o cara mesmo. Às vezes, está na frente de uma mulher convicta, solteira, que não quer sair desse status no momento. Então, convém ele dispensar energia? Essa pessoa pode mudar de ideia no meio do caminho? Ou seja, ela quer só sair com você, tal, 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 tal. Pode ir se apaixonando aos poucos e mudar de ideia, deixar de ser o solteirão convicto e querer um relacionamento sério? Olha, existe uma técnica que foi dada na Europa, essa técnica, foi feita uma pesquisa para você saber se a pessoa casa ou não casa. Por exemplo, a pessoa que casa é a pessoa que sente solidão em algum momento. Qual é o momento de maior solidão? Domingo, 5, 6 horas da tarde, é o momento de maior solidão. Também é o momento onde há o maior índice de suicídios no planeta. É verdade, a pessoa se sente muito sozinha. A pessoa que se casa, ela, em geral, ela tem uma empatia com essa mistura energética. Ela gosta de estar acompanhada, ela curte se doar para alguém. Ela tem esse tipo de personalidade. Existem pessoas que se apaixonam não pela outra pessoa, se apaixonam pela conquista. É um tipo de amor que é chamado, inclusive, na psicologia. Essas pessoas não são pessoas, em geral, que casam, porque elas gostam mais delas, acima de tudo. E não tanto do outro. E existem pessoas que gostam de misturar com o outro. Até na amizade, né? É, com certeza. Ô, Cláudia, dá tempo, diretor, de emendarmos mais um programa, então, com a Cláudia? Vamos aproveitar? Ó, nós vamos gravar, então, hoje, é o dia do solteiro, quarta-feira. Nós vamos gravar mais um agora, para ir ao ar amanhã, fechado? Fechado. Você fica com a gente? Ficamos, vamos lá. E a gente fala mais de solteiro. Estão chegando muitos e-mails aí, o pessoal querendo saber como é que faz para sair da solteirice, para entrar, cada um quer uma coisa, né? É verdade. Então, querida, obrigada por enquanto, tá? Obrigada a você, Amanda. Obrigada por hoje. A gente continua daqui a pouquinho. E nós chegamos ao final de mais uma edição aqui do nosso programa, que você pode sempre participar através do nosso e-mail, que está no vídeo para você. estilosaude.r7.com Esse programa fica também disponível no site da Record News, no portal R7. Minha mensagem para você hoje é a seguinte. Saiba sorrir para a vida, a fim de que ela seja a sua própria alegria de viver. A partir daí, a felicidade estará permanentemente ao seu lado. Obrigada pela companhia mais uma vez. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau.